Aqui ó, 1,99, é o alecrim mesmo, aqui olha. Fernanda, aqui, me filma tomando o alecrim. Minha gente, esse é o alecrim. Olha o picolé. Bruna ali, olha, a gente tudo tentando sentir. Olha aqui as lojas. É fôlego, meu amigo, não tem pressa nada. Chamando a pobreza pra mim de novo. Olha teu tênis, Fernanda. Sai daí que meu tênis é barato assim não, viu? É caro, minha filha, foi 200 conto. Na mara é monta. Gente, esse é o alecrim. É todinho.